Ok, Cléz. Bom, hello Cléz, good afternoon, uma boa tarde, depois desse momento que nós tivemos aqui de quase 15 minutos, mas foi um momento muito proveitoso, que nós vimos aí pela tela as atividades de vocês de língua inglesa, a arte que a tia pediu como tarefa de casa, que foi produzir uma arte usando as formas geométricas. Teve criança que apresentou preto e branco, não há problema. Teve criança que fez muito colorido, ótimo também. Teve criança que não conseguiu apresentar hoje, mas aí na semana que vem vai apresentar para a gente, porque a turma toda tinha que ver a arte de vocês. E essa atividade, ela trabalhou uma habilidade lá da matéria de arte que nós temos, que é a habilidade da pintura, da coordenação motora. Nós vamos trabalhar a nossa coordenação motora para a gente escrever ainda melhor, escrever bem, ficar com aquela letrinha bem certinha. E a pintura nos ajuda, sabia disso? Então, primeiro ano, parabéns, congratulations àqueles que apresentaram lindamente hoje na aula de inglês, agora no início. Como a tia falou, essa arte vocês não vão jogar fora, vocês não vão perder, vocês vão deixar dentro aí, ou de uma pasta, que a mamãe por certo está guardando algumas atividades. Ou da apostila, pode deixar, põe o seu nome, que quando voltarmos para a escola, como a tia já disse agorinha, nós vamos colar no nosso caderno de inglês, para o nosso caderno continuar lindo como está lá na escola, cheio de atividades. Bom, então, na aula passada, nós estudamos sobre geometric tapes, né, que são as formas geométricas primeiro ano. Aí, nós vimos alguns nomes. Quem é que lembra os nomes em inglês? Quem é que lembra o nome das formas? Quem pode abrir o microfone aí e dizer para a gente? Mesmo pronunciando... Ok. Quem lembra mais? Olha, que lindo ver o mood, Cláss. Vocês estão arrasando, porque vocês acabaram... Agora, fecha o microfone, por gentileza. Vocês acabaram de pronunciar corretamente as formas que nós estudamos. Então, olha só, a tia vai mostrar mais um exemplo, que na aula passada, nós mostramos, né, algumas artes usando as formas geométricas. A tia mostrou preto e branco, a tia mostrou com pintura, né, arte com pintura. Então, agora, eu estou dando um outro exemplo usando as formas que nós estudamos. Ó, aqui nós vemos... Deixa a tia pegar a canetinha dela aqui. A minha caneta super poderosa. Vou fazer uma mágica, hein? Hum, eu vou pedir aí... Valentina, fala uma cor. Uma cor que você gosta. Abre o microfone e fala uma cor. Blue. Blue? Você gosta de blue? Blue? Ok, então eu vou usar blue. Então, na minha canetinha super poderosa aqui, nós vamos identificar as formas geométricas. Então, uma criança vai abrir o microfone e vai dizer uma forma geométrica que encontrou em inglês. Em inglês, ok? Vai lá! Let's go! Ok, e onde que está o triangle? Oh, estamos vendo. Ok, triangle. Circle. Alguém falou circle aí? Ok. Qual outra forma que nós estamos... Ah, o triangle aqui. Qual outra forma que nós podemos achar? Hum... Qual mais? Será que nós... É o... Qual? Repeat, please. Repete de novo. Que a tia não ouviu. Será que nós temos o quadrado? Quem achou o quadrado aí? Fala pra mim. Quem achou o quadrado? Diz pra tia Cris. Onde está o quadrado? Ah, a tia. Ah, sim. Da chanela. Ah, ok. Mas como que é em inglês? Como que é em inglês? Square. Square. Very good. Square. E agora o retângulo. Será que a gente consegue achar o retângulo aqui nesta imagem? Será? Sim. Na porta. Ah, e como que é em inglês? Na porta e no santo. Pode. Ok. Square. Ok. Very good. Vocês estão demais. Vocês são muito inteligentes. Então, agora, vocês vão fechar o microfone, por favor, que nós revisamos as formas geométricas. Agora, esta atividade é para usar a folha e o lápis de cor. Lembra que a tia pediu, né, que hoje na aula nós estivéssemos com uma folha. Tá bom? Pode ser folha de caderno. Ó, tia Cris está com um caderno aqui. Pode ser uma folha de caderno, não há problema. Ou pode ser uma folha de papel A4, que é aquela folha branquinha ou dela colorida, que nós chamamos também de chamex. Então, vocês agora vão estar com a folha. Eu vou passar um vídeo para vocês. Neste vídeo, o bonequinho que estiver falando no vídeo, ele vai pedir para vocês desenharem alguma coisa e pintarem na cor. Então, vocês vão fazer conforme ele estiver pedindo. Se ele falar bem assim, ah, desenhe o square. Square é o quê? O quadrado. Então, você vai desenhar o quadrado na folha. Não precisa ser grande, não. Tá bom? Depois, quando terminar o vídeo, beleza. Aí, deixa a folhinha aí. Porque quando a tia finalizar a gravação, eu vou pedir para abrir a câmera para a gente ver. O que vocês fizeram. Bom, eu vou ter que deixar o meu microfone também fechadinho e vou deixar a minha câmera também fechada enquanto o vídeo estiver passando. Que vocês vão ter que ter atenção ao vídeo. Vocês vão fazer o que o vídeo estiver pedindo, tá bom? O que a tia acabou de dizer. O bonequinho do vídeo, ele vai pedir vocês para desenharem alguma coisa. Então, vocês vão desenhar na folha. Certo? Agora, você vai deixar o seu microfone fechado e sua câmera fechadinha. Que a tia já vai clicar aqui, hein? Eu vou clicar. Peraí. Tia Carol somente, que vai abrir o microfone. Tia Carol, quando o vídeo começar, tia Carol vai abrir o microfone para dizer que se está ouvindo o vídeo, se está ouvindo o que o vídeo está falando. Tá, tia Carol? Só para eu me certificar. Ok. 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 Obrigado. Tia Cris, o que é que é para fazer? Tia Cris está abrindo um vídeo. Formas geométricas em inglês. Geometric shapes in English. Tia Cris? Sim. Ele está passando um pouco atrasado. Ele ainda está abrindo. Eu vou fazer com você algo muito... Formas geométricas em inglês. Geometric shapes in English. Olá, amiguinhos. Eu sou o Bumu. Tudo bem com você? Hoje vou compartilhar com você algo muito legal. E para isso, vamos precisar de X de cera em papel. Vamos desenhar algumas formas geométricas e aprender como dizer o nome das formas em inglês. Depois, vamos colorir as formas e aprender o nome das cores. Gostou da ideia, amiguinhos? Então vamos aprender. Já estou com o giz e o papel. Agora, vamos começar a desenhar. Preste bastante atenção e assista o vídeo até o final. Porque tem uma tarefinha para você. Sei que você vai se sair bem. Você é muito inteligente. Então, vamos começar. A primeira forma que vamos desenhar é o quadrado. Ele possui quatro lados. O quadrado em inglês se pronuncia square. Square. Agora, vamos pintar o nosso quadrado. Pintamos o nosso quadrado de verde. E verde em inglês se diz green. Green. Próxima forma, ela também possui quatro lados, mas de tamanhos diferentes. É o retângulo. Retângulo em inglês se pronuncia rectangle. Rectangle. Vamos pintar o nosso retângulo. Pintamos o nosso retângulo de amarelo. Amarelo em inglês se diz yellow. Yellow. E a nossa próxima forma é o círculo. Círculo em inglês se pronuncia circle. Circle. Agora, vamos pintar o nosso círculo. E ele vai ser azul. Azul em inglês se diz blue. Blue. Agora, vamos desenhar a nossa última forma. Se você gostou de aprender, já vai deixando essa joinha. E comente se você quiser que eu ensine outras formas em inglês. Espera aí, que já já eu tenho uma tarefinha pra você. A nossa última forma é o triângulo. Triângulo em inglês se pronuncia triangle. Triângulo. Agora, vamos pintar o nosso triângulo. O nosso triângulo ficou marrom. Marrom em inglês se diz brown. E aí, amiguinho, você gostou de aprender o nome das formas geométricas em inglês? Eu quero saber se você realmente aprendeu. Por isso, eu tenho uma tarefinha pra você. A sua tarefinha é... Ok. E aí, gostaria de saber... Não abre a câmera, tá bom? Eu quero saber quem conseguiu realizar esta atividade. Foi desenhar a atividade do vídeo, que era as quatro formas geométricas. E aí, Juan, você conseguiu desenhar? Abre o microfone. Juan? Sim. Ah, yeah! E, Juan, você conseguiu mostrar nas cores? E é? Se você conseguiu colocar as cores. Sim! Yes! Bom, então, Juan, eu vou te perguntar, hein? What color is square? Qual que é a cor que nós pintamos o quadrado? Green. Green, ok. Então, o quadrado, nós pintamos da cor Green. Beleza! Ah, tia Cris, eu vou tentar aqui desenhar. Espera aí. O quadrado, o quadrado dá pra fazer. O quadrado, lado... Opa! O quadrado da atividade era da cor Green. Então, eu vou tentar aqui pintar também da cor Green. Opa! Bem feinho. A pintura bonita não é assim. Mas aqui não dá, né? No mouse, nem a coordenação motora da tia dá certo. Mas o square foi da cor Green. O Juan falou. Melissa, agora abre o microfone. Qual foi a outra forma geométrica depois do square, que foi pedido para pintar, desenhar e pintar? Melissa, conseguiu fazer? Travou, não deu pra ouvir. Ah, ficou lento, né? A segunda forma, alguém lembra qual foi a segunda forma? Não tem problema, tá, Melissa? Qual foi a segunda forma? Sim. O seu áudio tá falhando um pouquinho. Melhorou, tia Carol? Melhorou. Beleza. É porque eu desconectei o microfone. E aí, pessoal? A segunda forma geométrica foi o quê? Quem lembrou? Lectangle. E qual foi a coisa que ele pediu? Lectangle. 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 E qual foi a coisa? Yellow. Yellow. Ok. E depois ele pediu pra desenhar o quê? Quem lembra a outra forma? Um. Circle. E pintar qual cor? Blue. Blue. Ai, a tia fez errado aqui. Mas tudo bem. Ficou redondinho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar, hein? Deu uma melhorada. Não é primeiro ano? Tenho certeza que o de vocês é mais bonito. E por último, qual foi a outra forma geométrica? Triângulo. Ok, o Triângulo. E qual é a cor que ele pediu para pintar? Brown. 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 A tia Cris não tem marrom aqui, hein? A tia Cris não tem marrom. Eu vou pintar, vou fazer com uma cor mais ou menos. Mas é marrom de vocês. É porque na minha paletinha de cores aqui do computador, né? Do sistema, não tem o marrom. Brown. Então, nós vimos... Vou pedir para fechar o microfone, por gentileza. Valentina. Então, nós vimos aí, ó. Square. Rectangle. Circle. Triangle. E as cores? Green. Yellow. Blue. Brown. Aí, na sua casa, você vai pronunciar. Só que não precisa abrir o microfone, tá bom? Deixa o microfone fechado e pronuncia aí. Brain. Brain. Rectangle. Yellow. Circle. Blue. Triangle. Brown. Ok. A tia vai passar mais um vídeo para vocês. É o último vídeo. Esse vídeo, ele é pequenininho. Esse vídeo, ele vai mostrar onde que nós encontramos as formas geométricas. Em algumas coisas. Então, agora, você só vai assistir. Mais uma vez, eu vou fechar a minha câmera para vocês prestarem atenção somente no vídeo. E vocês também deixem aí a câmera de vocês fechada e também o áudio. Todos. E aí, vamos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.